Fala galera, beleza? Quanto tempo, meu garoto! Que saudade! Desculpe aí pela ausência dos vídeos, alguns problemas mais já resolvidos e vamos que vamos voltar com os vídeos, meu garoto! É isso aí, agora vocês já podem conferir aí comigo, olha lá, olha bem... Exatamente galera, agora! Essa atualização do Soccer aí, muitas coisas novas aí, entendeu galera? Então mais pra frente eu vou falar mais sobre isso, porque lançaram muitas coisas novas, você pode já estar vendo aí agora o meu novo time Deluxe, galera! É isso aí, muito bem meu garoto, você já pode ver ali, você viu ali né, aquele efeito ali, os dois dragões ali rodando a peça, Que foi uma das coisas aí da nova atualização, que tá demais, tá muito bonito, é um efeito né? E aí já, o pessoal já me pergunta, mas pra que serve esse efeito, Jonathan e tal? Como é que usa, como é que faz? É nada mais nada menos uma estética, meu garoto! Exatamente, então é só pra abrilhantar mais a sua peça, pra deixar ela mais bonita, entendeu meu garoto? Inclusive aí ó, igual o meu oponente aí, ele tá com o efeito, olha lá, do lado lá em cima, do lado direito, na parte em cima da tela, Você pode ver, ele tem uma chuteira lá, meio vermelha, meio rosa né, que é o efeito do Catar, entendeu galera? Então o efeito do Catar também é um bom, é um bom efeito, bonito efeito, então é nada mais ó, nada menos do que a brilhantar, né? É uma beleza para a sua peça, entendeu galera? Então é somente isso, mas que realmente fica bonito, deixa pro adversário aí, caraca, o cara é bom, O cara conseguiu muitas vitórias em tal estádio, entendeu galera? Então, engrandece mais aí o seu perfil, cada chuteira que você tem, cada conquista, entendeu? Então é isso aí galera, vamos conquistá-las e vamos que vai o meu garoto, que não pode parar, o só que é demais, esse jogo é demais, Às vezes aí a gente fica um pouco caraca, ou porra, às vezes a gente pega um jogo aí que demora muito, perde a paciência, Fica sem vontade às vezes de jogar, mas não tem jeito, o jogo é bom, daqui a pouco a gente esfria a cabeça de novo e volta a jogar esse jogo, Que vou te contar cara, é o jogo viciante do caralho meu irmão, mas vamos que vamos caraca, e vamos pra cima dele meu garoto, é isso aí, Muito bem, olha lá, ele já tenta lhe dar aquela escondidinha, mas vamos com tudo meu garoto, não estamos pra brincadeira, É isso aí, vamos ver agora o que ele vai fazer, olha lá, ele vai tentar fechar ali, opa, deixou a brechinha, Olha lá como é que a gente joga no esquema, ô meu garoto, belo lance, olha ele aí usando o time do bilionários, Vamos que vamos meu garoto, vamos ver agora se ele vai conseguir, olha lá, vamos que vamos, não tá fácil, Olha lá, caraca, que cagada meu garoto, mas sobrou, sobrou, não tá tão tão fácil, mas ali a gente, ó, Ali é caixa pra gente, bateu na travinha, entrou meu garoto, olha ele já, ele tem aí, ó, chuteira, Catarra, Itália, USA, Tem quatro na Espanha e uma na França, exatamente, esse é meu oponente, E é isso aí galera, vamos que vamos, inclusive galera, esse jogo aí, é exatamente, estava faltando aí apenas esse jogo, Pra gente poder conquistar o terceiro efeito da França, que é pra poder conquistar as 40 chuteiras galera, E ter três dragões aí rodeando a peça, pegando fogo, exatamente, olha aí o chute agora, não tá tão fácil, será? Caraca, caraca, maluco, belo gol meu garoto, um lance aí, milimetricamente calculado, é isso aí, gostei agora, Um belo lance, um belo gol, e vamos que vamos meu garoto, não pode parar o placar 1x1, Eu preciso dessa vitória meu garoto, pra poder conquistar aí as 40 chuteiras na França, E ter aquele efeito lindão, bonitão meu garotão, é meu garoto, vamos que vamos, olha lá, Opa, deixou ali a brechinha, ó, tentar devagarzinho meu garoto, olha lá, Queria ter ido um pouco menos forte, mas tá valendo, vamos ver agora meu garoto, Ih cara, cala, agora estou na minha peça, putz grila meu parceiro, que azar hein, vamos ver ali aonde eu vou, Vamos aqui no ataque, vamos sair da defesa, vamos sair da defesa, é isso aí, vamos lá mirar bem, E é isso aí galera, vamos que vamos, vamos mirar, olha lá, olha lá, belo lance meu garoto, É isso aí, 2x1, e muita gente também me pergunta aí sobre esse lance assim, Que eu utilizo aí, uma mira de longa distância, o pessoal me pergunta, Pô Jonathan, como é que você faz pra mirar tão bem, a tua mira é praticamente 100% meu garoto, E realmente é muito boa minha mira, e eu tenho uma dica galera, vou dar uma dica aqui agora já pra vocês, E vou dizer como é que eu faço isso galera, exatamente, tem uma dica, eu uso essa dica, E eu vou dizer, mas olha lá, antes espera aí galera, olha esse lance, Vamos tentar aquele golaço milimétrico, aquele chute meu parceiro, Não tá fácil, não tá fácil, mas olha lá aquele chute, Ah meu garoto, que golaço, é isso aí, vocês estavam com saudade de golaço que eu sei, Então toma golaço meu parceiro, e que golaço hein, Olha aí ó, viu ali ó, ali você, a gente pode mudar ali o efeito durante, Durante a partida né, se eu quiser mudar o efeito, Breve vou dar mais dicas aí, vou falar mais coisas sobre os efeitos, Você pode até tirar a onda com os efeitos, é isso mesmo galera, Breve eu vou dizer aí como é que você faz pra tirar a onda, usando efeito, E é isso aí, vamos que vamos, olha lá, Oh meu garoto, faltou força, se tivesse com um time aí mais forte, Quem sabe aí, se tivesse com um deluxe, com certeza era caixa, era gol meu parceiro, Que azar, 3x1 já apontou pra cá, Ah mas deixa eu falar sobre a dica da mira galera, é, vocês perguntaram aí, Mas olha aí, o jogo não para ó, já vou dar aquele porradão, Tirar aquela bola dali ó, não tinha ninguém na defesa dele, Então cabia aquele chute porradão né galera, Exatamente, E olha aí, agora ele vai se defendendo muito bem, Mas deixa eu dar a dica galera, sobre como é que eu faço né, Pra mirar em longa distância, então como é que eu faço galera, Eu tento buscar, se liga, Presta atenção, que essa dica realmente funciona, e é uma dica boa galera, Eu tento mirar o meio da bola, tá, Então eu tô lá ó, Um lance, em longa distância, O que que eu faço, eu miro o meio da bola, tá, Eu tento mirar o meio da bola, Mirei o meio da bola, eu sei que aonde tá o meio da bola, tá, Eu preciso dar aquele corte né, pra poder fazer aquele lance, aquele gol, Eu tô mirando no meio da bola, então como é que eu faço, Eu mirando no meio da bola, eu vou, Tá no meio, então, eu sei que tá no meio, Eu vou tirando só um pouquinho de lado, Então eu tiro um pouquinho de lado, Então eu já sei que ali é o chute que eu tenho que dar, Entendeu galera, Então eu não chego já mirando, Ah, vou mirando já no lado, O que que eu faço, eu miro o meio, Eu miro o meio da bola, em longa distância, Eu tento o meio da bola, Preciso dar aquele corte, Mirei o meio da bola, Eu vou lá e ó, tiro devagarzinho, De lado, que aí eu sei aonde eu vou chutar exatamente, Entendeu galera, Então eu faço desse jeito, realmente funciona, Dá certo comigo, Então vocês podem aí treinar, Faz esse teste, Que eu tenho certeza que vai funcionar com vocês também, E vocês com certeza irão conseguir fazer lances melhores, Então é isso aí, valeu, Essa aí é uma grande dica, Importante dica, E breve aí eu irei utilizar esse método aí, No lance, E vou falar quando eu usar, Pra vocês realmente ver como é que eu faço, E realmente funciona, Então vamos voltar pro jogo galera, Que o jogo tá demais, Eu preciso dessa vitória, Pra poder conquistar aí os três dragões, Então como é que é esse último efeito, Você vai ver aí que é muito lindo, Muito bonito, A peça vai ficar sendo rodeada aí, Por três dragões aí, Dourado, Pegando fogo, Pô, vai ficar sensacional, Vai ficar muito bonito, Vai ficar demais galera, Então é isso aí, Vamos que vamos, Aquela brecha ali já, Vamos voltar pro jogo, É isso aí meu oponente aí, E agora meu garoto, Não tá fácil ó, Vamos ver o que ele vai fazer, Comigo é pressão pro ataque, Olha lá, Eu já deixo um ali na zaga, Pra o goleirão, E já tô com as quatro peças em cima do lance, Meu garoto, É, Eu já vou com tudo, Eu já fecho logo o gol, Já tiro o jogador dele ali, Já boto o jogador dele ali, Pra trás de novo, Então eu já fecho aquele lance ali, Todo, Tiro todo mundo, Com as minhas peças, Pra gente poder tentar o gol, Né galera, Então vamos que vamos, Meu garoto, Meu garoto, É isso aí, É isso aí, Vamos lá, Muito bem, Olha lá, O jogador dele tá ali ó, Preso na trave, Já manda aquele chutão, Meu garoto, É isso aí, Vamos ver agora o que ele vai fazer, Olha lá, Meu garoto, Olha lá, Agora eu quero terminar com aquele golaço, Conquistar aqueles três efeitos com golaço, Meu garoto, Porque é assim que eu gosto, E é assim que eu jogo, Meu garoto, Vamos lá, Mira, Mira, Me chutou, Ah, Meu garoto, Que golaço, Mais um golaço pra vocês, Que eu sei que vocês gostam, É isso aí galera, E olha aí, A competição semanal, Muito bem, E olha lá, Olha lá em cima, Meu parceiro, 20 vitórias de 20, E tá lá, Chuteira conquistada, E agora repara bem, De dois dragões, Para três dragões, Sinistrão, Meu parceiro, Olha só, Agora a peça vai ser, Rodeada, Por essas três, Por esses três dragões lindos, Maluco, O que que é isso, É o dragão pegando fogo, O adversário vai ficar, É doido meu parceiro, Caraca, Tá demais, Tá lindo, Nossa senhora, Caraca, E pra poder conquistar isso aí galera, São 40 chuteiras, Pra você poder ganhar uma chuteira, Você precisa de 20 vitórias na França, Então se liga meu garoto, Eu precisei nada mais, Nada menos, Temos que 800 vitórias na França, Caraca, Maluco, É isso aí meu parceiro, Não tava postando vídeo, Mas eu tava jogando o dia inteiro, Joga que joga, Que joga, Que joga, Meu parceiro, A gente não para nesse jogo, Meu parceiro, Pra poder conquistar não tem jeito, Miniclip aí, Eu achei que eles foram aí, Um pouco cruéis aí, Porque realmente é muita vitória, Pra conquistar mais, É aquilo né cara, Eles querem prender você no jogo, Eles querem que você jogue essa, Essa budega o tempo todo, Sem parar, Então vamos que vamos meu garoto, Então agora eu vou mostrar o efeito aí, Dos três dragões aí em campo, Então eu vou escolher agora um time, Um time diferente, Escolhi logo o Liverpool, Olha só, Que é um time aí que eu gosto, Que eu usava muito, Nas versões antigas aí, Então vamos que vamos meu garoto, Vou agora usar um torneio, Pra poder demonstrar, E vocês já podem ver aí também, Que tem novos torneios, Nessa atualização, Que saiu né galera, Então vocês já podem ver aí, Eu estou no torneio aí de Portugal, E olha só galera, Esse efeito, Caraca, Está muito lindo meu garoto, Caraca, Está demais, Está sensacional, Caraca, Os três dragões aí, Rodeando a peça, Meu garoto, Que lindo, Nossa senhora, Demorou, Custou, Mas valeu a pena, Olha só, Esses três dragões aí, Rodeando a peça, É para deixar qualquer adversário aí, Falando, Caraca, O maluco é pica mesmo, O maluco que é foda, O maluco é bom demais, É meu pessoal, É isso aí, Realmente muito lindo, Muito bonito, E vamos tentar agora o gol, Opa, Errei meu garoto, Errei o lance, Não sou de errar esse lance, Mas, Às vezes a gente erra, Não tem jeito, Vamos que vamos agora, Tentando botar pressão, Muito bem, Olha aí, Ele inclusive tem aí, A chuteira, De Portugal, Que é escrito special, Que é especial, Muito bem, Breve aí também, Irei falar mais, Sobre as chuteiras, Dos torneios, Que são palavras, São nomes, E que vale a pena, Ser conquistada, Que é bonito, E inclusive, Com esses nomes aí, Que você consegue tirar uma onda, E eu vou mostrar, Como que faz, Como é que você tira essa onda aí, Depois, Entendeu, Então vamos que vamos, Meu garoto, Não pode parar, Vamos que vamos, Para cima dele, O oponente aí, Sérgio, É isso aí, Meu garoto, Vamos lá, Estados Unidos, Muito bem, Olha aí, Ele tem aí, A chuteira da África, Rússia, E Portugal, Muito bom, Meu garoto, Vamos que vamos, Aquela jogadinha de mestre, No cantinho, Muito bem, Vamos lá, Agora vamos ver o que ele vai fazer, Opa, É isso aí, Vamos ali, No cantinho, A gente vai chegar lá, Olha lá, Olha lá, Muito bem, Será que eu vou arriscar esse chute, Galera, Se liga nesse chute, Galera, Que eu vou tentar, Não tá fácil, Mas olha o que eu vou fazer, Galera, Olha só, Aquela mira, Aquele chute, Caraca, Maluco, Que golaço, Meu irmão, Caraca, Maluco, Que golaço, Que que é isso, Meu irmão, Vou te contar, Ai cara, Às vezes até eu não acredito, Cara, Que eu faço esses gols, Que puta merda, Meu irmão, Caraca, Que golaço, Maluco, Tentei ali de efeito, Agora, Mas olha lá, Bato no adversário, Agora, Olha lá, O gol já tá ali, Pode, Ah, Meu parceiro, Assim não, Meu parceiro, Também é um guesha aí, Nível 4, Né, Aí, Pô, Querer muito também, É covardia, Mas olha lá, Oh, Meu garoto, Errei mais um lance, Mas vamos que vamos, Meu garoto, A gente não pode errar, Ih, Deixou a brecha, Deixou aquela brechinha, Do jeito que a gente gosta, Olha lá, Usando a peça do adversário, Mais um belo gol, Que belo lance, Meu garoto, É isso aí, Torneio de um gol, Exatamente, Estamos na final, Final, É, Meu garoto, Chegamos aí na final, Muito bem, Contra ele, Pepo, Olha lá, É o Pepo, Meu garoto, Bom jogo, Usando aí a gana, E vamos que vamos, Comigo já é pressão, É logo chutão, Pra mostrar que eu não tô aqui, De brincadeira, Né, Pessoal, Vamos que vamos, Chutão logo, Pra mostrar que a gente tá em campo, Pro adversário já ficar assim, Caraca maluco, O maluco é bom, É meu garoto, Vamos que vamos pra cima dele, É isso aí, Sempre atacando aí, Com muita força, Atacando aí, Com muita disposição, Com muita força, Deixando o adversário aí, Encurralado, É isso aí galera, Vamos que vamos, É a vez dele, Vamos ver agora, Olha lá, O tempo vai passando, O cara não joga, E aí meu garoto, Vai ou não vai? Jogou ali, Muito bem, Agora a gente, Olha aí já galera, Olha aí os três efeitos, Esses três dragões aí, Rodeando a peça, É muito lindo meu garoto, Demorou, Custou, Mas valeu a pena, Realmente é um efeito, Muito bonito galera, E é isso aí, Olha lá, Olha lá garoto, Deu azar, É aquilo que eu falo, Aquela dica, Mirei o meio, Tô no meio da bola, Dou aquele toquinho de lado, Aquele toquinho de lado esperto, Que eu sei que vale, Não tem jeito galera, Mirou no meio, Tirou um pouquinho de lado, Chutou, É gol, Acabou, É isso aí galera, Conquistei o torneio de Portugal, Muito bem, É isso aí meu garoto, Valeu o grande jogo, Olha lá, Chuteirinha, De Portugal, Bonita chuteira, Desenho bonito, Conquistamos, E é isso aí galera, É isso aí, Muito obrigado pelo acesso, Muito obrigado, Aí a todos vocês que acompanham o meu canal, E me desculpem, Mais uma vez aí, A ausência de vídeos, Mas é isso aí galera, Voltamos agora com tudo, E vamos que vamos meu garoto, Não pode parar, E é isso aí, Então vocês já podem ver, Com 10 é o novo efeito, E com 45 chuteiras, Mais um novo efeito, Então é isso aí galera, Muito obrigado, Valeu, Se já gostou desse vídeo aí, Fortalece com aquele like, Com aquele joinha, Que ajuda a gente demais, Aí com o canal, E vamos que vamos, Agora não vamos parar mais galera, É isso aí, Novos vídeos, Novos vídeos sempre, E vamos com tudo galera, Vamos que vamos, Novos vídeos aí chegando, Agora não para mais galera, Agora que eu voltei, Ah meu parceiro, Agora que a gente voltou, A brincadeira acabou, Vamos que vamos, Para cima deles, Vou fazer aí, Novos quadros, Novas séries, E vamos com tudo galera, Valeu, Um grande abraço, Fiquem com Deus, Valeu galera, Um abraço, Fui, Here we go,